Olha, a gente vai mostrar pra vocês agora imagens de um furto dentro de um apartamento no bairro Quintino Cunha. A gente tá mostrando aqui pra vocês, põe na tela aqui as imagens do apartamento. Olha aí, essa mulher é que vai furtar objetos de dentro do apartamento. Ela aparece entrando rapidamente e vai direto no aparelho telefônico. Coloca onde? Entre os seios, minha gente. Ela pega o aparelho e simplesmente vai embora. Pra realizar o furto, essa suspeita se aproveitou do momento em que um morador abriu o portão e tirou o carro da garagem. Segundo os moradores, não foi só esse apartamento furtado no condomínio. Lógico que a nossa equipe foi ao local e conversou com as vítimas. O vídeo é rápido, mas foi gravado o suficiente para mostrar a ação criminosa. No vídeo, aparece uma mulher que vai em direção à mesa da sala. Ela pega um celular, coloca entre os seios e sai do apartamento como se aquele aparelho telefônico que ela tinha acabado de pegar fosse dela. Este caso aconteceu em um residencial aqui no bairro Quintino Cunha. E é até uma história curiosa. De acordo com uma das vítimas que conversou com a nossa equipe, ela estaria na companhia de outra pessoa, outra mulher. No primeiro caso, ninguém sabe como ela conseguiu entrar no residencial. Mas ela foi até o terceiro andar e em um apartamento de uma senhora, ela roubou uma bolsa, onde tinha 90 reais, além de um cofre, recheado de moedas, as chaves do apartamento e um celular. A senhora, no caso, foi a primeira vítima dessa mulher. Com certeza. Fiquei notando que as coisas... Eu pensando que a minha filha tinha levado a chave, o celular. Então, quando elas chegaram, mais seis horas, seis e meia da noite, foi que eu notei que tinha sido roubado. Porque a minha bisneta notou, procurou o cofre dela, que fica na sala, no rack. Aí não encontrou. Aí foi que eu vi que a gente tinha sido roubada. No momento em que a senhora viu que a chave não estava mais, a senhora desconfiou que a pessoa que fez isso poderia voltar? Nós ficamos certos que ela levou-lhe para voltar. Como é que a senhora se sente agora com medo da situação? Com medo. Quando aconteceu o primeiro furto, pelo fato da mulher ter levado as chaves do apartamento, os moradores já se tocaram que ela poderia voltar. Foram à delegacia, fizeram um boletim de ocorrência e o tempo passou. Sete dias depois, esta mulher retorna, na companhia de outra pessoa, de outra mulher. Vem até este local aqui, onde está esta lixeira, abre a lixeira e por aqui entra a mulher que aparece no vídeo. Ela sobe até o apartamento que fica no primeiro andar. Rapidamente entra, furta o celular e logo depois ela sai pelo mesmo local, pela lixeira. Como você se deu conta que o celular tinha sido furtado? Me telefonaram pedindo picolé. Eu trabalhei em Roma, em casa, e a minha filha de 11 anos estava na aula online. E aí pediram dois picolés e troco para dez. Então o prédio todo fechado, então eu não imaginei que teria já alguém escondido na minha varanda, esperando eu abrir o portão para entrar. Então eram duas mulheres, então, no caso, né? Então quando eu desci com os picolés, eu vi que não tinha ninguém. Então eu saí perguntando quem tinha feito o pedido de picolé aqui no prédio. Ninguém tinha feito o pedido. Quando eu entro dentro de casa para pegar o meu celular, eu vejo que ele não está. Então eu começo a perceber que alguém tinha entrado dentro de casa, porque já tinha ocorrido outro furto sete dias depois. Antes, né? Desculpa. E então eu me dei conta que alguém tinha furtado o meu telefone, então eu pedi para o meu esposo puxar as câmeras. Foi quando ele viu a mulher entrando, ia assinar a polícia, fiz o B.O., tudo direitinho. O que mais chama a atenção nesta ação criminosa é que a suspeita, esta mulher, ela age muito rápido. As pessoas tiveram essas informações de como ela entrou no condomínio, de como ela teve acesso aos apartamentos, olhando as imagens, conversando com os moradores, para tentar entender o que aconteceu. Mas quando a situação, quando os vídeos começaram a circular nas redes sociais, outras vítimas apareceram, falando que esta mulher já tinha entrado em outras residências, em outros apartamentos e realizado outros furtos. Mais uma vez, as vítimas foram à delegacia do bairro Quintino Cunha, responsável pela área, fizeram um boletim de ocorrência, mas até agora, nenhuma pista desta mulher. Quem mora neste residencial, e em outros locais também, que já foram alvos dessa criminosa, temem que ela possa voltar e possa fazer algo além de furtar. Amanda Abdala, para o Cidade 90. Olha, eu devo concordar com quem está aqui na live no YouTube, dizendo que essa camaradinha aí merece uma surra de... Jurema preta. Uma surra de jurema preta, para deixar de ser cara de pau e entrar na casa alheia, para fazer um furto desse. Planejou tudo, né? Muito claro isso. A história que foi contada, ela e a comparsa planejaram toda essa ação. São casos pensados. A gente está mostrando aqui, é o segundo exemplo. Camarada que foi preso hoje de manhã, vendendo remédios que ele não tinha autorização. Possivelmente desviados. Isso. E agora, essa mulher que se aproveita da confiança de outra pessoa, invade a casa e furta. a gente está mostrando aqui, a gente está mostrando aqui, a gente está mostrando aqui, a gente está mostrando aqui,